O que diz o seu contrato de trabalho? Esse é o primeiro ponto que você tem que ver. Às vezes feito de bobo nas organizações, nas empresas, porque a gente não tem conhecimento daquilo que a gente assina. Porque a gente assina sem lei. Porque a gente não entende, sabe, onde está a regra, onde está a norma. Então esse é o primeiro ponto. Releia o código de compliance da tua empresa, se ela estiver. Releia o teu contrato de trabalho para ver se você está infringindo alguma regra quando você começa um negócio, um plano B. Segundo ponto, você viu as regras explícitas, é olhar a regra implícita. Ou seja, aquilo que é praticado. Tem empresas que vão super apoiar. Eu conheço empresas que apoiam projetos empreendedores. Você vai ter um chefe que te apoia, que te empodera, que até participa, que te ajuda. Tem aqueles que entendem que porque são seus empregadores, são donos da tua vida, do teu tempo, e não querem jamais que você divida a sua atenção, porque entendem que isso vai baixar a tua produtividade. Tem aqueles que sentem uma inveja. Isso também pode ser sentido por pares, sabe? Então não vão curtir por causa disso. Tem aqueles chefes que são paisões, que gostam que você peça aprovação de pequenas coisas, que querem ser envolvidos, que vão achar uma traição você ter começado um projeto como esse, não ter dividido com o seu paisão, com o seu amigão. Então você tem que ler o cenário. E aí então a gente vai para o ponto 3, pessoal, que é qual que é a melhor estratégia? É fazer sem avisar? Em empresa grande, muito grande, talvez nem seja necessário, porque é muita gente para cuidar. É criar uma outra rede, é criar uma outra marca, é colocar você como uma prestadora de serviço dessa marca, que na verdade é tua. Foi a estratégia que eu trouxe lá atrás, por várias razões. Ou é avisar, pedir pinico, pedir permissão, ainda que você não esteja pedindo permissão, comunicando aquilo que pode ser comunicado. Você não vai faltar com a verdade, mas você também não vai falar toda a verdade, certo? E não se sinta mal por isso, porque a empresa também faz isso com você quando te contrata. Acho que é a gente saber o que pode ser falado, que não te coloca na linha do tiro. Vai ter que ter uma postura, tá? Que tipo de postura sugerida? Cara, não faça post de stories em horário de trabalho. Não fique fazendo postagem em horário que você, teoricamente, está dedicado àquela empresa. A não ser que você ache uma forma de ter uma empresa, um outro nome. Porque por mais que exista programação, existam pessoas que você pode contratar, não é só teu chefe, são as pessoas que vão falar para o teu chefe, entendeu? Isso é um problema, são teus coleguinhas. Enfim, você vai ter que tomar cuidado para não sobrepor interesses, para não trabalhar na empresa, para não prospectar na empresa. Coisas básicas, né? Mas que a gente, às vezes, erra. Não deixar o rabo para pisar, porque os olhares vão estar voltados para você. Você entendeu? E o teu conteúdo, ele vai ter que seguir as regras de conduta da empresa que você é contratado. Então, às vezes, você está falando sobre o mercado, mas aquilo se aplica para a tua empresa, aquela crítica. Então, esse é um conteúdo que vai ser mal visto. Você entendeu? Então, conteúdos de cunho mais educativo... Vou dar um exemplo bem bobo, assim. Ah, cinco boas práticas para o seu LinkedIn, ele é mais bem aceito do que empresas que têm um discurso fofo e uma prática agressiva. Você entende? Isso tudo que eu falei já vale milhões, tá, minha filha? Porque tem experiência aqui. Tem experiência. Eu passei por uma, duas, três, quatro experiências profissionais, porque eu trabalhava simultaneamente, com plano B. Então, eu errei para saber isso. Eu vivi para saber isso. E aí, compartilhando já minhas experiências, né? Veja só, a primeira empresa, quando eu criei o meu plano B, eu era analista de marketing, eu queria ir para o RH. E aí, o que eu falei para o meu gestor é que eu queria ir para o RH, ele falou que não tinha oportunidade. Eu falei, olha, eu estou fazendo o curso de coaching, de formação, eu vou começar uma empresa, eu vou ofertar no contraturno para trazer essa experiência, e para você, de repente, me confiar em alguma atividade, né? Para ir desenrolando essa experiência, para poder fazer essa transição. E aí, até cheguei a pedir para esse gestor, poxa, deixa eu atender aqui na empresa, atender as pessoas, o processo é bom por causa disso, 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 deixa eu pegar umas atividades. E olha que legal, esse gestor deixou atender na empresa, só que foi o que ele falou, você vai atender no contraturno, depois de bater o ponto, eu não vou te pagar hora extra, e vai ser para quem quiser. Topa? Topo, comecei a atender. Daí, eu falei, deixa eu pegar umas atividades de RH e tal. Daí, ele falou assim, cara, você pode pegar atividade de RH, só tinha contabilidade na empresa, só que você vai ter que continuar entregando suas atividades de marketing, e eu não vou te pagar mais por isso. Topa? Topo. Porque a gente precisa de experiência, gente. O mercado não aposta com o dinheiro próprio, certo? Você tem que estar disposto a fazer um pouco a mais ali, se você quiser sair do lugar. Ok. Essa empresa era uma empresa média pequena, esse meu chefe era o chefe PJ, lembra que eu falei esses dias em uma das histórias? E daí, eu sabia que eu precisava disso no currículo, na carteira. Daí, eu falei, pô, chefe, eu já estou fazendo as atividades de RH, eu estou querendo caminhar para isso, muda minha carteira para analista de RH, não precisa me pagar mais nada. Graças a esse chefe, e a experiência que eu pude colocar na carteira, eu fui para uma outra empresa maior, trabalhar na área de RH. E eu lembro de ter falado na entrevista que eu queria ficar cinco anos nessa empresa, pelo menos. Eu realmente queria ter essa experiência, eu gostei muito da empresa, enfim, entrei para ficar, mas coisas acontecem no caminho. O plano B ia ficar mais mortinho nesse momento. A minha chefe foi desligada logo no início, eu tentei ter vários projetos, crescer a todo o custo, tinha reconhecimento, ganhei prêmios pela empresa, pude experimentar muitas coisas, mas o faz-me-rir não vinha. Tentei ir para uma área, não deu certo, fui acusada de ser ingrata pela minha gestão, tentei ir para outra empresa do grupo, do nada, estava certo do nada, deu errado. Então, assim, foi me estrangulando de uma forma que o plano B virou o fato principal ali. E eu tinha inputs dúbios, eu também fui muito boba, porque eu falava muito nessa empresa. Eu tinha uma postura de amizade com a gestão na época, então eu falava mais do que deveria, eu tinha uma visão de que eu era apoiada, eu tinha uma visão que eram outros fatores que não faziam eu ser de fato promovida, e em alguns momentos, aquilo que eu falava me prejudicava. Então, por exemplo, a empresa não vai investir em você, né, Paula? O pessoal acha que você não vai ficar. Então, eu fiquei meio que numa geladeira, assim. Tudo pode ser ruim, tudo pode ser bom, né? Enfim, chegou no momento que eu pedi demissão dessa empresa, e na hora o aumento saiu, claro, eu lembro do meu gestor falando, é dinheiro que você quer, Paula? Toma! Quis por sempre para você ficar. Falei, não, mas agora já também minha decisão, né? Eu apontei, atirei, quase atirei várias vezes, enfim. Mas foi essa empresa que eu pedi demissão em agosto, e em janeiro do ano seguinte, eu estava trabalhando por 600 reais a hora. Me contrataram outras vezes, outras empresas do grupo me contratou também, então eu tenho muita gratidão a essa empresa, apesar dos nervosos que a gente passou, fiz grandes amigos, amigos que eu tenho até hoje, porque foi uma escola, eu aprendi muito, gente. Eu comecei treinando dentro da fábrica, o cargo mais simples, pude experimentar vários setores, eles me deram muito essa oportunidade, hoje eu vejo que foi aquilo que eu precisava. A última experiência que eu tive foi numa empresa que era o sonho da minha vida enquanto CLT. Eu também tive enquanto professora de universidade, mas isso não era um problema, era um diferencial. Bom, essa empresa, gente, olha como é que ela me encontrou. Eu tinha feito um processo seletivo para a FIEP do Paraná e a vaga tinha sido congelada. E aí, essa empresa, a recrutadora lembrou de mim e me chamou para esse processo, para essa empresa que era, assim, a Ferrari dos empregos CLTs. E a empresa me chamou, sabendo que eu tinha empresa, sabendo que eu dava aula quinta-feira de manhã, porque eu já estava como professora universitária. E me ofereceu um salário, pô, maior do que o que eu tinha antes, sabendo que eu tinha empresa e me deu essa oportunidade, mesmo assim, o que é raro. Então, eu vejo que aqui a gente está falando de quanto mais qualificada é a sua mão de obra, o seu trabalho, mais oportunidades você tem. Já que quanto mais você é especialista em algo, mais as empresas também topam flexibilizar para ter você ali. Então, nessa empresa, eu não senti que foi um problema ter empresa. Foi um problema para mim à medida que eu já tinha vendido programas enormes. Eu já dava aula várias noites por semana, dava aula quinta-feira de manhã e essa empresa ficava localizada, era presencial, na região periférica de Curitiba. Então, não era central ali. Tinha que fazer um deslocamento grande, tinha trânsito. Isso me atrapalhava muito, me deixava muito estressada, cansada. Eu também tive dificuldades na adaptação com as atividades que eu tinha para fazer. Não acho que o que eu podia ofertar era o que, de fato, eu estava conseguindo entregar ali. E aí, o estopim, não sei se vocês se lembram, eu estava sentindo, já contei essa história, eu estava sentindo que eu estava nadando ali, eu não estava conseguindo performar o que eu deveria performar. E uma empresa, que eu era já prestadora de serviço, foi contratada para atender essa empresa. Ela foi contratada para fazer um trabalho de uma semana por 80 mil. Como que eu sei? porque eu era da área de treinamento. E aí, eu recebo uma ligação dessa empresa, que não sabia que eu estava trabalhando como CLT, falando, olha, a gente vai fazer um trabalho na empresa X, que era a empresa que eu trabalhava com CLT, e a gente quer você como palestrante, o valor é 150 reais a hora. E aí, nesse momento, eu pensei, o que eu estou fazendo? Porque não foi uma vaga que eu me candidatei, foi uma vaga que veio até mim, que era o sonho da minha vida enquanto CLT, que eu precisava ali colocar mais energia, me empenhar mais para fazer essa adequação acontecer. Mas eu pensei, cara, acho que eu não estou disposta a fazer esse caminho, eu tenho uma empresa, eu tenho um escritório, eu tenho um contrato, eu tenho clientes, o mercado me reconhece, nesse lugar eu brilho muito mais. Por que eu estou fazendo isso? Foi quando eu pedi demissão, porque 80 mil, 150, eu ganhava 32 bruto. Minha transição total demorou quatro anos, e lógico que eu tive medo de ser demitida nesse meio do caminho, mas eu tinha certeza, e continuo tendo essa certeza, que eu ganharia muito mais empreendendo em todos os sentidos, eu não me arrependo em nenhum momento do caminho que eu fiz. Eu vejo colegas que estavam comigo lá atrás, que continuam trabalhando muito, sendo excelentes, com um salário muito menor do que deveria, passando um nervoso, que olha, tem que ser muito bem remunerado para passar esse nervoso. E eu pensava assim, cara, se me demitirem, o que de pior pode acontecer? Eu levantava verbas recesoras, é um sinal do universo, e taca-lhe pau, entendeu? E tem várias coisas que me fez decidir por esse caminho. O etarismo, eu olhava no RH, não tinha analista de 40 anos, não tinha especialista de 40 anos, era uma galera muito nova, e quem era mais velho já era líder, então não se tinha muito espaço, parece que as pessoas vão desaparecendo, assim. Se eu tivesse continuado a jornada CLT, com sorte, eu seria hoje uma coordenadora, com sorte, ganharia uns 14 mil bruto, o que, claro, é um salário acima da média, mas, para os planos que eu tinha, considerando os descontos, e nem é plano muito audacioso, tá, gente? Até o plano de saúde legal, eventualmente, se ter filho, poder pagar uma escola decente, essas coisas aí, de classe média, porque 14 mil não deixa ninguém rico, a gente trabalha, não é rico, então, enfim. Bom, isso eu teria, com muita sorte, essa vida, e isso seria, com certeza, muito sacrificante, muito estressante, eu não teria a mobilidade que eu tenho hoje, de morar fora, de ter trabalhado em tantos países, de ter chegado em tantos lugares, então, assim, acho que é muito do que você deseja, sabe, para a tua vida, mas, independente se teu sonho é empreender totalmente ou não, ter plano B, é segurança para você, é não ficar na mão do empregador, acho que todo mundo deveria ter. Se um dia vocês quiserem, eu posso até gravar um conteúdo falando vantagens e desvantagens de cada regime de trabalho, CLT, PJ, empreendedor, porque eu trabalhei em todos eles, toda gente tem vantagens e tem desvantagens, entendeu, tem coisas que a CLT traz que eu nunca mais tive, tá, então, não é que ter um emprego CLT seja ruim, veja, não é esse o ponto, mas é, tem coisas que a gente deseja às vezes que a gente não consegue, tem alguns ambientes e, independente se é um bom emprego ou não, não é algo que você controla, não é algo que você tem, a estabilidade, ela não é verdadeira, assim, você entende? Então, é importante estar um plano B por conta disso, mas, se vocês quiserem esse vídeo, comentem aqui que eu gravo e coloco no canal. Tchau!